Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao episódio 41 de Chrono Trigger Devolution. Vamos agora enfrentar o Lavos e zerar o jogo, finalmente. E aí tá dizendo, Lavos entra em seu modo de matança. Essa aqui é a primeira forma do Lavos, que ele vai assumir a forma e as características de chefes que eu já enfrentei no passado. Basta vocês irem em direção a ele pra enfrentá-lo. Aqui é fácil vocês enfrentarem ele, é só vocês atacarem com seus ataques mais fortes. É claro que possivelmente ele vai morrer em um único hit. Porque, não, acho que não. Eles realmente aumentaram o HP do Lavos se comparado à sua fonte inspiradora, no caso, né? Então a gente tem que atacar os três passos dele. Consegui, não, não falta mais uma parte. Mas isso é moleza pra mim. Galaxy Kick. Vamos ver se aqui vai dar certo. Pronto, a primeira forma dele foi derrotada. Lavos entra em um modo diferente de matança. Agora ele vai querer imitar... Aquele robôzão que eu enfrentei no futuro. É a primeira vez que eu fui até lá. Vamos tentar enfrentá-lo, nessa forma. Geralmente, essa primeira forma do Lavos é fácil, porque ele só vai incorporar chefes meio já ultrapassados, em termos de poder, se comparado ao meu poder atual, né? Ó, em único hit eu matei ele. Lavos entra em um modo diferente de matança. Dessa vez ele vai virar aquele... Creca, né? Eu até me esqueci o nome dele. Recra? Acho que é o nome desse inimigo. É o mesmo esquema, pessoal. É só usar a Galaxy Kick e serem felizes. Foi até bom eu ter vindo com esse time em particular, porque geralmente a maioria dos chefes que eu vou enfrentar agora tem apenas uma forma, né? É, mas parece que ele não foi muito vulnerável a esse meu ataque, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar com o Luminária. Ou então, talvez, Cold Blade 2. Talvez seja mais eficiente. Porque se eu me lembro bem, esse chefe, ele era mais venerável a ataques mágicos do que qualquer coisa, né? Eu não morreu. Então eu terei que abusar aqui um pouquinho do meu Luminária, hein? Epic Blast, no caso. Que é um ataque puramente mágico. Vamos ver se realmente vai ser mais eficiente do que os meus ataques anteriores. É, foi melhor. Ele morreu. Lavos entra em um modo de matança diferente. Ou seja, você tem que relembrar qual é a estratégia para matar os inimigos que vocês vão achar no caminho, né? Eu sei que esse inimigo aí, ele tem algumas absorções elementais. Então eu vou ter que realmente abusar do meu Galaxy Kick. Morra! Espero que ele não use o MP Booster dele. É, ele vai usar o MP Booster. Eu devia ter matado a parte de baixo dele primeiro. Foi um pequeno erro de cálculo meu. Mas ainda há tempo de eu resolver essa situação. Quando entre um... Pera aí. Deixa eu ver se eu posso usar alguma Dual Tech das duas. Cold Toss. Tandra Toss. Vamos tentar esse Tandra Toss para ver se realmente é decente. Ah, ela ataca um Scalactite no inimigo. Ah, ele absorve. Que beleza, né? Então eu vou ter que realmente me curar. Não tem jeito. Sem o Crono, essa batalha não poderá ser vencida tão facilmente. Porque realmente, a única coisa que está me atrapalhando nessa batalha são as absorções elementais que ele tem. Porque, no caso contrário, ele morreria num único ataque. O quê? Quer dizer que esse meu chute, hiper chute também é um ataque elemental? Ah, mas você vai agora morrer. O quê? Ah, Marley morreu? Nossa, já? É. Lavos entra em um modo de matança diferente. Agora eu vou ter que enfrentar o Maza e Muni. Isso também vai ser um pouquinho fácil, mas primeiramente eu tenho que reviver ela. Técnica Revive. Ué, eu não posso reviver enquanto estou no menu? Ah, sim, porque o jogo revive automaticamente os personagens quando eles voltam. Quando a gente está na batalha. Então vamos usar Sparkles 2. Beleza, vamos enfrentar agora Maza e Muni. Esse aqui vai ser fácil também, porque eu acho que ele não tem nenhuma resistência explícita, né? Resistência e ataque físico ou ataque mágico. Ele é vulnerável a qualquer tipo de ataque que eu soltar nele. Não for suficiente ainda, mas me aguarde, camarada. Sua hora chegará. Ou seja, essa primeira parte do Lavos é fácil por conta disso. Porque ele começa a usar realmente estratégias de chefes já muito antigos, que não são nenhum desafio para mim atualmente. Agora Nisibel. Nisibel, eu sei como derrotar ele. Ainda bem que eu trouxe o Crono. Vocês devem usar primeiramente um ataque elétrico para diminuir a defesa dele. Então, ataque elétrico, eu acho que Epic Blast é considerado elétrico. Ou não. Para reduzir a defesa dele. É, poder de defesa reduzido quando está em choque. Depois usem o chute épico de vocês. Morreu? Ainda não. É, ataquei ele antes que ele faça a descarga elétrica dele. Porque depois de alguns turnos ele devolve o dano elétrico que a gente causou nele. Pronto. Próxima batalha é... Magos. Será que eu não sei as duas formas do Magos? Porque o Magos tinha dois módulos de batalha, né? O módulo que a gente tinha que atacar com... Deixa eu fazer um teste aqui. Vou usar Volt nele. Para ver como ele responde. Mudança de barreira. Ah é, vai ser a primeira forma do Magos primeiro. Ah, entendi. Então vamos responder esse ataque com outro ataque do mesmo elemento. Só assim para ele levar dano. Se vocês usarem qualquer elemento que não seja o mesmo que ele acabou de usar, ele reabsorve o dano recebido. Mudança de barreira. Fogo. Exatamente o... Exatamente o elemento que eu não tenho disponível no momento, né? Qual a tristeza? Atacar. Mudança de barreira. De novo, vou responder com o Luminária. Acho que o melhor elemento que ele pode usar no momento é o Luminary. Porque é o elemento que eu tenho uma resposta mais forte. Ou então eu podia... Se ele respondesse com o gelo, eu poderia usar meu chute épico também. Não, é... Galaxy Kick não. É Epic Blast. Porque eu acho que esse chute de gelo é do elemento gelo. Porque é imbuído com o poder mágico da Marley. Morreu. Agora já está na segunda parte. Então eu posso agora abusar dos meus poderes super poderosos. Quando ele não contra-ataca... O quê? Eu curei ele? Ei! Isso não é justo. Por essa eu não esperava. Eu não contra-ataca. Porque eu ataquei ele e não contra-ataca com nada. Pensava que ele já estava na segunda fase de batalha, né? Acho que esse que era o esquema aqui. Trovão. É, agora estamos na segunda fase da batalha. Veja o que parece. Agora sim. Então eu vou só atacar com ataques físicos. Nada de ataque elemental. Porque vai que ele absorva novamente. Lá você faz alguma coisa maluca. Nossa! Vamos lá, morra, idiota. Especialmente o Krono e a Isla vão causar um dano bacana nele. Se ele deixar. Aí. Nossa! Tive mais dificuldade do que eu estava esperando. Agora Azala e Black Tirano. É só atacar. Primeiramente vamos matar o Azala, né? Pelo menos o que está representando ele. Usando o meu chute Galaxy Kick. Isso aqui vai ser outra molezinha. Morreu ou ainda não? E é o Piroquinesis. Psicocinesis. Então basicamente você já conhece. Isso aqui basicamente é um Boss Rush. Improvisado que o jogo colocou para a gente, né? De certa forma. Mas não se preocupe que o último chefe que nós vamos enfrentar vai ser o... O Gaia. Aquele monstro que eu enfrentei na montanha anti-boi. Será que eu posso continuar abusando do meu chute épico nele? Ou vou ter que esperar ele começar a contagem regressiva dele para que a defesa dele fique reduzida? É, eu tenho que esperar a contagem regressiva para que eu possa atacar ele sem... Repercussões negativas. Agora, é agora. Quando ele começar a contagem regressiva é o momento ideal de você ser atacado. Porque ele remove toda a defesa dele. Enquanto ele carrega o ataque. Vamos lá. Morra. Até não esqueci o nome do próximo chefão que a gente vai enfrentar. Eu acho que vai ser Giga Gaia o nome dele. Pelo menos a incorporação dele em forma de Lavos. Morra. Carambulas. Realmente, o Black Tirana é um pouco chato por conta da grande quantidade de HP que ele tem. Mas em termos de perigo ele não é um chef tão perigoso assim. Aí, morreu. Lavos entra em um diferente modo de matança. Eu acho que agora é o Giga Gaia. Esse aqui vai ser fácil. Deixa eu lembrar qual é a estratégia que eu utilizei da última vez. É, dessa vez eu posso mudar meu time? É. Vamos voltar para o time que eu estava esperando utilizar até o momento. Que vai ser Luca, Marley e Magos. Alguém está equipado com o acessório. Tem que colocar na Marley. Cadê? Black Dirt. Beleza. Aqui vamos nós. Basicamente, a estratégia básica de matar o Giga Gaia é vocês destruírem os braços dele o mais cedo possível. Astral Pain. Porque os braços dele são o que causam mais dano na gente. Armar os braços e depois se concentra na cabeça. Esse que é a estratégia básica. Podem usar esse ataque aqui. Nossa, já morreram. Que rápido, né? E agora para finalizar ele, vou usar Antipode. Antipode 3. E Star Blast. Que tecnicamente causa mais dano do que Astral Pain. Mas como são duas animações, demora mais, né? Morra. Esse aqui vai ser a última incorporação xamânica do Magos. Depois disso, nós vamos para a segunda fase dele. Astral Pain. Morreu? É, morreu. Não é difícil não, pessoal. Aí a cabeça dele vai explodir. Não, agora nós vamos enfrentar a verdadeira forma dele. Ele... Magos, Mago... O Lavos. Com as próprias estratégias dele. Então, para me separar, usem Mega Alistia aqui. Então agora é hora do embate, pessoal. E a estratégia vocês já conhecem. Antipode 3. Star Blast. Ele vai contra-atacar com aquelas chuvas de destruição. Tecnicamente, é o ataque de carteirinha dele. Que ele utilizou para destruir o mundo. Só que é que ele vai usar em uma versão mais reduzida. Para atacar a gente. Vixe, ele causa um dano respeitável aqui. De novo. Ah não, isso aqui é um ataque de status. Mas eu estou protegido. Não há necessidade de temer. Agora eu vou ter que lutar um pouquinho mais sério aqui. Vou realmente usar Antipode e Star Blast em seguida. Usar os dois. A Dual Tech. E a técnica separadamente. Porque assim eu causo mais dano e ele morre mais rápido. Não morreu desgraçado, né? Eu não chequei ainda na internet quanto de HP ele vai ter. Então eu estou totalmente sem noção em relação a isso. Eu estou sem noção disso, né? Dessa informação. Ixi, o Marcos está próximo da morte. Mas eu vou ignorar idiotamente esse perigo e continuar atacando ele. Da próxima eu cule o curo. Que eu acho difícil ele usar um ataque muito mais perigoso a partir de agora. É. Eu fiz bem. Destruí a cabeça dele. Acabou. O planeta agora é nosso para nós tomarmos ele. Uhul. Nós somos os caras. Vamos lá. Vamos dançar dentro dessa casca. Matar ele duas vezes parece que é a decisão mais adequada. E é o seguinte. A gente entrou aqui no casco do Magos. Tem esse portal aí que permite vocês voltarem para o fim dos tempos. Se vocês não quiserem ainda enfrentar ele. Para valer. Yay! Eu... Pulei para cá para baixo como uma balarina. Um túnel assustador e trevoso. De qualquer forma. Vamos em frente para vencer. Bem, nós não temos nenhuma maneira de sair daqui. Vamos continuar. Ou seja, pessoal. Vocês podem entrar aqui para voltar para o fim dos tempos a qualquer momento. O cachorro faz isso aqui só para demonstrar mesmo. Da próxima vez que vocês voltarem para enfrentar o Magos. Vocês não precisam mais repetir e ter que derrotar a primeira fase dele, né? Então, o jogo vai lembrar disso. Que vocês já completaram a primeira fase do Lavos. Estou falando Magos sem querer? Se eu falar Magos, é na verdade que estou querendo me referir ao Lavos. Eles têm um nome tão de parecido, né? Prontinho. Vamos agora voltar aqui. Ser massacrado no dia de Lavos? Sim. Vamos lá. Quero logo tentar zerar o jogo logo nesse episódio. E deixar o próximo episódio para mostrar para vocês. Os zeramentos alternativos do jogo, né? Morreu ou não? Belezoca. E agora para onde é que nós vamos? Sim. É só ir para cima para encarar o Lavos. Tudo bem. Onde está o maldito? Eu não gosto desse suspense todo. Ahá! Por favor, não diga que eu vou ter que enfrentar de novo. Eu falei aquilo, mas talvez eu não estava contando a certeza assim. Se realmente eu vou ter que enfrentar o casco dele. Droga! Ele parece poderoso. Ah não! O jogo lembra, felizmente. É o Lavos! Vamos acabar com esse cara. Hell yeah! Tudo bem então. Lavos, sua hora chegou. Eu estou até mesmo usando o equipamento certo dessa vez. Esse é o espírito. Nós somos aqueles escolhidos para dominar o mundo, perdedor. É isso mesmo. Nós estamos aqui para proteger todas as nossas roupas chiques. E também os nossos bolos chiques. E também os gerbios, que eu não sei o que é isso. Ei, espere! Por que o corpo dele não ficou vermelho e desapareceu? Ah, isso é uma referência de quando a gente mata os inimigos. Que eles ficam vermelhos e desaparecem, né? Vamos lá! Vamos dançar dentro desse casco. Matar ele duas vezes é o mais adequado. É, eles repetiram o que disseram antes. É, é aquele mesmo papo de sempre. Então vamos lá, pessoal. Vou até aqui usar um pequeno save para dar uma segurança extra. Cadê aqui meu save? Vou usar um save state aqui básico. Muito bem. Além de salvar o jogo, eu fiz algumas modificações nos meus equipamentos. Eu coloquei os melhores equipamentos possíveis na Luca, na Marley e no Magos. E outra coisa. Eu tirei aquele acessório que aumentava a eficiência do meu MP e coloquei um Overdriver. Para maximizar o HP da Luca e da Marley. O Magos eu não coloquei isso porque o HP dele já está próximo do máximo de qualquer forma. E transferi o Black Dirt para o slot dele. Então basicamente foi isso que eu fiz. Também utilizei os meus Magic Tabs na Luca e na Marley para elas aumentarem a magia delas. E se aproximar um pouquinho mais do Magos. E usei todos os meus Power Tabs no Magos. Beleza. Vamos agora enfrentar a próxima forma maligna do Lavos. Que vocês vão encontrar agora. A segunda forma dele. Digamos que o Lavos é que nem o Freeza. Ele tem mais de uma forma que a gente tem que derrotar até finalmente matar ele de vez. E o Magos fala. Finalmente. Talvez ter me juntado com vocês não tenha sido uma má ideia assim. Não tenha sido uma tão má ideia assim. Eba! Nós achamos ele. Tudo bem. Hora de atirar o meu... Hora de derrubar o maior ser do planeta. Não. Hora de atirar na cara do maior ser do planeta. Então vamos lá pessoal. Inicialmente eu recomendo que vocês usem técnicas curativas. Se bem que eu acho que os equipamentos que eu coloquei na Marley e na Luca. Fornecem a elas proteção permanente. Melhor, conferem barreira permanente a ela. Só que o Magos não tem esse privilégio. Então eu vou usar Magic Barrier nele. Assim eu recebo um terço menos dano do que eu receberia de outra forma. Isso aqui vai ajudar bastante aos ataques mais poderosos dele. Porque a grande maioria dos ataques do Magos são ataques mágicos. Na verdade na segunda forma dele eu acho que todos os ataques são mágicos. Agora já na terceira forma dele ele vai ter alguns ataques físicos de vez em quando. E eles são doídos. Doídos. Então por isso que eu recomendo que vocês usem equipamentos mais potentes como eu fiz. Que confiram proteção extra para vocês. Continue atacando ele lindamente usando as magias mais poderosas que vocês têm à disposição de vocês. Poderiam também usar o Go Fast da Marley. Só que eu acho que não vai ser tão necessário assim. Porque esses buffs que eu uso nos personagens. Eles têm um efeito limitado. Ou seja, um tempo de efeito limitado. Então eu acho que não vale a pena ficar abusando demais deles. Eita, tô morrendo aqui. Vou usar aqui um Futonic. Ah sim, outra coisa que eu fiz. Eu fui nas lojas e reestocuei os meus itens que estavam mais faltantes. Então vamos novamente aqui usar minha Triple Tech After All Pain. Que é uma técnica que eu já mostrei para vocês no episódio anterior. Só que agora vocês veem novamente em primeira mão. Como eu aumentei a magia de todo mundo. Eu percebi que essa minha magia está causando mais dano do que nas batalhas anteriores com magos. Isso foi realmente proposital. Porque realmente, vocês sabem. Eu estou com um nível um pouco mais baixo do que a média recomendável para enfrentar o mago. Então eu tenho que tomar minhas precauções. Para estar protegido contra maiores empecilhos. Contra maiores possibilidades de eu morrer miseravelmente nessa batalha. Então note também que como eu tirei os meus acessórios que reduzem o custo de MP. Daqui a pouco eu vou ter que usar o Mega Lixir para poder reestabelecer o meu MP. E se não, eu não vou mais poder usar magias. Que é uma coisa que eu não precisava me preocupar tanto anteriormente. Porque eu gastava tão pouco MP, né? Só que agora eu estou na normalidade. Eita, eu tenho que curar elas agora. Por algum motivo, o Magos ficou confuso. Eu não entendi o porquê. Porque ele tem um acessório que confere para ele proteção contra o status. Mas ele não consegue se proteger desse status aí que o Magos causou na gente. Ou o Lavos causou na gente. Agora vamos usar Mega Lixir. Acho que já é um bom momento. De estar protegidos. Shadow Slayer. Acho que é melhor eu usar minhas técnicas separadas. Usar um Típode e em seguida Dark Metal, né? Assim eu causo mais dano. Se eu só matou tudo que eu estou causando, né? E eu mato ele mais rápido devido a que ele me cause mais status. Como ele causou agora. Então basicamente é isso, pessoal. A estratégia básica dessa forma aqui é atacar com os ataques mais fortes que vocês têm. Quando ele está com o corpo dele e os três braços, usar ataques que atingem mais de um alvo é bastante útil. Mas quando sobra apenas o torso dele, talvez seja melhor utilizar ataques mais focalizados. Como aquele chute supremo que o Crono, a Marley e a Ayla utilizaram nas lutas anteriores. Só que realmente... Bicho, eu acho que esse ataque aí é um pouco poderoso demais pra mim. É, esse ataque é forte demais. Então eu vou usar aqui um lápis, se possível. Lápis e ela já está com o Antipode novamente. Parece que o efeito da barreira do Magos já foi... Já se esvaiu. Tem que restabelecer a barreira, então logo me concentrar em atacar ele. Vixe, eu tenho que atacar ele novamente aqui. E tan... E tan... Que eu acho que o Magos não vai levar tantos anos contra as meninas. Ele é um mago profissional. Então ele tem uma certa produção extra contra magias. Então por isso que eu não estou usando barreira nele novamente. Tô focando na ofensiva aqui. Ainda não morreu, né? Isso não me parece coisa boa. Astral Pain. 3.800. Morreu. Beleza. E é isso aí, pessoal. Esse episódio está ficando mais longo do que eu esperava. Porque realmente... Eu não sabia que essas batalhas iam demorar tanto. Não lembrava de ter tanto HP assim. Então a última forma do Magos eu vou deixar para o próximo episódio. Beleza? Então aqui quem falou foi o Sword Lange. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.